Um pintor de 32 anos de idade foi assassinado próximo ao loteamento Jassanã, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Ele estava chegando em casa durante a madrugada, quando foi interceptado por indivíduos até então não identificados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. O Alex dos Santos Silva já havia sido preso e há cerca de 10 anos estava em liberdade, tentando reconstruir a vida. Nós vamos conversar no IML com o primo da vítima, o Rude Rafael Alves da Silva. O Rude Rafael, o seu primo Alex estava trabalhando na sua casa? Estava sim, estava trabalhando lá desde o começo da semana, que eu precisei para emmaçar e pintar. Aí ele terminou esse viço ontem, foi para a casa dele e saiu para beber e quando ia chegando em casa, aconteceu essa tragédia. Ele, depois que saiu da prisão, estava tentando reconstruir a vida, trabalhar numa boa, tentando, na verdade, levar uma vida normal? É, graças a Deus. Depois que ele foi solto, graças a Deus, ele também nunca mais foi feito por ontem fazer coisa errada e sempre estava trabalhando junto com a esposa dele, os filhos, para construir uma vida melhor, né? Ele respondia por que crime? Ou respondeu por que crime? Por tráfico. Tráfico de drogas? Isso. Pode ter alguma ligação? A família acredita nisso? Não, a gente acredita que não, porque já faz tanto tempo, né? Dez anos, a gente também não sabe o motivo, né? Mas acredito que não tem essa ligação, não. Nessa conversa, nas conversas que você tinha com o Alex, que ele estava na sua casa trabalhando, ele chegava a falar de ameaça, de algum problema que tenha se envolvido? Não, não, graças a Deus não. Pelo contrário, ele só queria trabalhar e buscar o melhor, né? Trabalhar, tomar a sua cervejinha sossegada, mas infelizmente aconteceu esse imprevisto aí. Na vida dele, mas é a vida, né? Fazer o quê? Lá onde ele foi assassinado, a informação de que tem algumas câmeras que possam ter flagrado? Isso, isso. Tem informação lá que tem um bocado de câmara lá, mas a gente já passou para a polícia já e a polícia toma de conta agora, né? A polícia civil já deu início às investigações? Já, já sim. Já está tudo certo, já. Já está tudo certo. 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 Obrigado.